Teatro Águia, resgatando vidas através do teatro. Desde 2009, a obra não para. Teatro Águia, resgatando vidas. Sou Satanás, seu principal inimigo. Nesse exato momento, o inferno está cheio de almas, de jovens, prostitutas, drogados. Mas eu quero você, eu quero você para a minha coleção. Eu quero a sua alma. Eu quero a sua alma, eu quero a clora, eu quero ver a peça. O mundo, a tomada, a face não vem também, eu não creio. Seu sangue for a ilusão, pra mim vai ser um prazer. E para os maneiros que eu posso te mudar. E não seja qual for ela, a intenção de consumir. Fazer sua forma cativa, ser o espírito em uma verdade. A esquerda, o inferno, quem lhe fala, chama-na. A, 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 a. A, 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 a e, a, 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 a menina. Esta, na última созtação, pa, que é a global 말고, sexual, 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 sexo e sexual. Esta é a sua mentira. Tem prazer de ver você sofrer Esse é o favor de Cristo Sangue, o sangue bom Mas seja rápido, irmão A gente tem sempre Quando a chegada mora Uma bom cadência Uma bom cadência Efecente Jovem Cabe a você decidir Qual o caminho você quer seguir O caminho de Deus Ou o caminho do diabo Você decide Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho a Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo A vida de Deus Eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E ao dar do seu lado Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Senhor Eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de Pai E ao dar do seu lado Senhor Eu me deixo o ventre da minha mãe Eu sou o ventre da minha mãe E eu sou o povo E o ex-missivo seu Eu sou abençoado Eu me deixo o ventre da minha mãe Eu me deixo o ventre da minha mãe Mas quando o dia o pecado vem Me chama Todo dia vem as minhas questões Me chama Todo dia as propostas vêm E me chamam Todo dia o pecado vem Mas eu sou de Deus Eu sou de ser amigos de Deus Eu sou de Deus, todo dia Já morri para a vida, já morri para a vida A vida de Deus Somos o Teatro Águia Nossa missão é falar a verdade Nosso objetivo é resgatar vidas